Bom galera, vamos continuando então do exato ponto que a gente parou no vídeo anterior. Então me chamo Carlos, tô trazendo aqui série completa de Resident Evil 3 Remake, galera. Será que lugar é esse mesmo? Ixi! Cheio de... Então me chamo Carlos, tô trazendo essa série aqui completa, no canal Carlos Augusto Gameplay RS. Tô seguindo em frente aqui, galera. Resident Evil 3 Remake. Só que já o boss final aqui. Só de uma plantinha, né? Tô mal das pernas. Cuidado, aqui nesse fundo aqui. É, parece uma... Uma arena mesmo, né? Olha aí! A vacina? Olha o Nicolai. Nicolai, não! A cidade precisa dessa vacina! Mais do que eu faço. Eu não acho que... A vacina que eu estou tentando ensinar a você, está ficando fechada. Agora eu sei que você não pode colocar o preço da vida. Mas eu estou com esse negócio de ficar fechada. Então, vamos fazer um negócio. Você vai lá, batalha o Nemesis, e eu vou recolher o gol e selva-combatado. Coloca um bom show e... talvez eu não preciso de uma vacina. Acredito? Tem que enfrentar ele aqui. Depois de matar esse Nicolai. Olha ali! Que merda! Que merda! Que merda! Estou! Jill, você é você? Carlos? Você está bem. Deixe-me um lugar para você. Boa ideia. Estou assistindo. Você tem companhia. Estou assistindo. Você tem companhia. Estou assistindo. Estou assistindo. Estou assustando. Beleza Aqui vem mais! Ele está atrás do número 8! Queima! Queima, Nemesis! Tem mais! Tem mais! Qual? Ele está escondendo atrás do T5! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Beleza! Vai ficar brabinho agora! Vai ficar brabinho agora! Vai correr de novo? Vai correr de novo! Aqui vem mais! Número 1! Eu tenho isso! Beleza! Matamos! Matamos! Morreu! Ah não! Não morreu! Acertou! Morreu! Morreu! Não, mas que praga! Vai correr de novo! Vai! Aqui está! Eu tenho mais! Acho que mais! Tem mais! Eu estou porquê! Eu estou porquê! Muito bem! Eu estou porquê! Mas que manhã... Eu estou perfeito! É muito retratada! Eu estou porquê! Eu estou porquê! Eu estou porquê! Eu estou porquê! Acertou. Acertou de novo. De novo. Número 6. Número 6. Não morre. Morreu? Morreu. Matamos o Nemesis. Ele está vivo ainda? Vamos! Jules, volta! Agora, vá lá! Ah, velho, agora vai com ácido nele? Ele tava vivo ainda E a sangueira? Ok, eu te encontrei em frente Nicolai? Onde você foi? Eu tenho que voltar aquela vacina Nem desabatido Nem desabatido Nem desabatido Tá bom, vida tá boa, tá bom Vamos continuar aqui, galera Ih, quer essa parte aqui? Ih Outro combate? Oh, Nicolai Tá terminado Dê-me a vacina, você grita, filho de puta Não, não, não Você precisa beber dinheiro Eu gostei Ah, apareceu de novo o Nemesis Todo deformado Isso Você acha que... Você se viu alguma coisa tão incrível? A data sobre isso seria miliões Mas... Ah... Você sabe como é A cidade está acabando de dunno E você pode derajar na vida Seja bem O bloco! Nikolai! Jill! Vá para o Nikolai! Ele tem a vacina! E o que você? Estamos correndo de tempo. Você conseguiu isso. Eu sei que você conseguiu. Olha, só que você sabe, essa é a última hora. O que é isso? Valeu! Você sentiu isso, não? Como é que mais? Vai! Ele vai voltar Ele vai voltar E todo vermelho agora Acertou ela, não morre Ah, errei o tiro Beleza, morreu de novo, vai! Você acha que eu não sei como te machucar? Vem, vim! Vim, vim! Na próxima vez, pegue o maluco! Vim, vim! Pronto, agora ele morreu E o Nicolai? Bom, Riddens Um monte de coisa aqui, um monte de munição Um monte de coisa aqui, um monte de munição Ah, eu saio por onde agora? Fica por lá mesmo? Será fora 약간 de violência de medicina Alepa, você não sabe? E aí? Alguém, essas duas pessoas que adequam-se O que os per realtamentos são dar Honestly Não sãoerem descritos Eu ainda posso atingir o helicóptero. Eu não vou atingir o helicóptero. Eu prometi isso, não é? Não! Você tem alguma ideia do que você fez? Não, não. Eu não me importo. Meu cliente pediu para reduzir o ombro. Ten minutos até a missão impact. A missão está lançado. E aí é meu filho. Tchau. Você vai me derrubar. O Jamie não ouviu para mim quando você não teve chance. O que você está assistindo? 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 Se você está assistindo, eu vou atingir o leite de mim. Deixou ele lá, agora vai vir um míssel, né? Jil, você está bem? Ele está. Foi tudo Acabou Muito bem, Marcia Eu senti fria e fria quando o fogo do fogo nos desfilei Toda essa morte não foi causada por um monstro que fez um vírus Foi ótimo Foi ganância Ganância humana Eu decidi então e lá Os esforços da cidade de Raccoon Com os esforços dos esforços também Eu terminaria, uma vez e uma vez Tira o que ele deu ali, né? Zeramos, então Resident Evil 3 Remake, galera Sobrevivente Nota C 7 horas e 24 Bom, galera Deixando esse vídeo por aqui Então se gostar da série que eu trouxe pro canal Deixa o like e se inscreva, galera E ative o sininho Pois eu posto o vídeo aqui todo dia Às oito da noite Então até o próximo vídeo e até a próxima série, galera Até mais